Como que você vem, assim, estratégias que você usa pra lidar com isso também? Eu vou falar até um pouco, vou falar um pouco de uma minha que eu uso. O que que eu faço? Por exemplo, hoje, cara, hoje eu fiz um monte de coisa. Eu cheguei, fiz live uma hora da tarde, tô fazendo essa live aqui agora, fiz reunião com a equipe, eu tô fazendo um monte de coisa, aí eu penso, cara, e não dá tempo, porque tem mais um milhão pra fazer, e tudo bem. Aí o que que eu faço? Eu coloco uma coisa que eu não tenho jeito de não fazer, pra parar tudo que eu tiver pra fazer, pra fazer aquilo. Como? Eu marquei de sair com minha mãe e com meu pai, com a Lorena, mais tarde. Aí eu falei, opa, beleza. Aí lá é um momento que eu consigo desligar um pouco, isso me ajuda. A mesma lógica, teve, agora, teve uma questão da quarentena, mas você sabe o que eu fiz. Eu coloquei pra ir pra academia, aí eu vi um jeito de ir pra academia, e eu achava que era mais complicado na época, porque eu falava, cara, eu tenho que trabalhar, tem um monte de coisa pra fazer aqui, eu parava tudo que tava fazendo e ia, porque senão não dá. Uma estratégia que eu usei foi, cara, eu sei que tem um monte de coisa pra fazer, mas para tudo que você tá fazendo e vai. A mentalidade meio que, imagina que se eu te desse uma viagem pra Ilhas Maldivas amanhã, você para tudo que você tá fazendo e vai. Basicamente é isso que eu vim trabalhando pra D&M. Se você puder compartilhar alguns pontos aí, coisa que você... Claro, com certeza. Esse sabotador, eu não sei se alguém tem aqui, já se reconhece nesse, tem outros oito, né, pra gente falar. Nem sei se dá tempo de falar de todos, mas eu posso pincelar rapidinho pra todo mundo se identificar. Mas esse do hiperrealizador, ele depende de realização constante. A cabeça não para. Você começa a assistir, por exemplo, tô cansado, um dos sintomas, né, tá cansado, mas tem que fazer mais. Então eu vou parar um pouco, vou ver uma série na Netflix. Aí começa a ver o primeiro episódio, 20 minutos, eu tenho um cliente que fala isso, né. 20 minutos, a cabeça, no primeiro episódio, a cabeça dele já tá assim, mas eu tinha que ter feito tal coisa, mas tem o to-do list, mas tem que realizar, mas tem que fazer. E uma das coisas ótimas é justamente essa, a gente conseguir parar e fazer outras coisas que não de trabalho, que não de desenvolver, e eu faço muito isso. Então eu coloco, o hiperrealizador, ele gosta de realizar, fazer coisas, né. Então o que eu coloco? Coisas que vão me alimentar pra eu fazer. Então uma das tarefas do dia importantíssimas, por exemplo, às vezes é jantar com a minha família, é ligar pra um amigo e fazer alguma coisa, é assistir um episódio da Netflix, é jogar um videogame, às vezes eu gosto de jogar. Então eu vou jogar uma hora de videogame à noite, é uma tarefa, eu tenho que cumprir, eu tenho que concluir. Então eu saboto o sabotador. Eu ponho coisas que ele quer realizar, então vamos realizar coisas que vão me desconectar do trabalho, vão me conectar com outras pessoas e tudo mais, porque esse sabotador, ele não gosta de pensar, não sei se isso acontece com você, Romani, mas ele não gosta de parar pra prestar muita atenção em sentimento, vem algo assim, vem um vazio às vezes, vem um cansaço, alguma coisa da dúvida, ele fala, não, trabalha que passa, vambora, se eu perdo tempo, se eu focar nisso, vou perder tempo, vambora que já já passa. Então é um dos pontos do sabotador. Bem falado. E Eric, como que você trabalha isso dentro das sessões? Por exemplo, quando vem alguém te procurar, como que você trabalha? Como que funciona? Tanto pra identificar e depois ajudar essa pessoa a lidar melhor com o sabotador? Claro, isso é fantástico, Romani. Tem um questionário que você pode, todo mundo pode responder, ele é sensacional, é gratuito, a editora e o autor do livro deixam gratuitos porque eles querem levar essa mensagem pra mais gente, mas não é porque é gratuito porque não é bom, é um questionário sensacional. E você responde e sai ali um relatório com os seus sabotadores. Então numa sessão de coaching, por exemplo, eu vou fazer uma sessão, uma pessoa se sabota ou a gente tá fazendo um processo de coaching, pode ser uma sessão avulsa ou um processo inteiro, enfim, e a gente vai identificar. Então a pessoa responde esse questionário e a gente consegue ver qual é o principal sabotador dela. Todos nós vamos ter todos, né? Igual você falou, tem um gráfico ali que ele mede de 0 a 10 cada um dos sabotadores e os mais altos ali é o que a gente vai trabalhar, é o que vai mais trazer efeito. E o primeiro grande passo pra gente começar a trabalhar, deixar de se sabotar, é entender, ter clareza de qual é o nosso padrão. Porque se eu nem sei o que é um padrão, o sabotador ele tá enraizado tão forte na nossa cabeça, porque ele vem da infância. Por que todos nós temos? Porque ele vem da infância. Lá na infância a gente ainda não tava pronto pra lidar com diversas situações da nossa vida. Mesmo que fale assim, não, Eric, Romani, mas minha infância foi super tranquila, correu tudo bem, mesmo assim. A gente tinha medos, tinha inseguranças, tinha alguém mais bonito, mais inteligente, mais popular na escola. A gente tinha medo dos pais ou das pessoas que nos criaram falecerem, desencarnarem, a gente ficar sozinho, o que a gente vai fazer? Então a gente não tava pronto, nem nossa maturidade não tava pronta pra lidar com as situações. O que o cérebro faz? Ele vem e cria uma proteção. Ele distorce um pouquinho a forma como a gente enxerga a situação pra aquilo ficar mais benéfico, pra aquilo ficar menos, não existe isso, claro, mas menos ruim, né? Um pouquinho menos ruim do que é pra gente poder passar por aquilo que a gente não tava pronto pra lidar. E o que acontece? Quando a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente amadurece, a gente não precisa mais daquilo. Aquilo era o que a gente tava como criança, mas isso não sai automaticamente, o cérebro continua ali. É como se a gente tivesse colocado um gesso no cérebro pra curar, pra proteger, e aquele gesso não saiu. Então aquilo que era uma proteção virou uma gaiola hoje. Então um exemplo bem rapidinho. Eu tive uma cliente que a gente tava trabalhando e aí ela percebeu, ela tinha percebido isso em terapia, né? Coisas do passado, feridas do passado, relacionamentos, dificuldades, faturas emocionais. A gente jamais trabalha em coaching, no coaching puro. Isso é na terapia, com psicólogo, com psiquiatra, o profissional correto pra trabalhar. E ela tinha percebido isso em terapia e ela trouxe pra sessão, porque tava intimamente ligado com o sabotador dela. Quando ela era pequena, ela tinha 8 pra 9 anos e ela tinha uma irmã mais velha que tinha 2 anos a mais que ela, mais ou menos. 2 anos e pouquinho. E os pais delas, o pai dela recebeu uma proposta pra trabalhar nos Estados Unidos. Ele e a mãe foram e as duas ficaram sozinhas. Tinha até uma tia que ajudava a cuidar, mas ela meio que tiveram que se virar e crescer sozinha, ela desde os 8, 9 anos. E ela ia pra escola e ela via todo mundo. Os amigos, os pais iam buscar, tinha aniversário, os pais estavam juntos, reunião da escola. E os pais de todo mundo, menos os dela. E aquilo começou a sofrer muito. Falei, pô, por que isso acontece comigo? Ainda como criança, eu nem conseguia entender. O que o cérebro criou? Uma proteção. E veio um crítico interno, um sabotador, que naquela época foi muito bom. O que o crítico começava a fazer? Criticava tudo e todos. Então era uma forma de diminuir um pouco as outras pessoas. Então, ah, olha a família dela, mas nem é tão feliz assim. E vão se divorciar. E olha, aquela pessoa, ela tem os pais, mas ela não vai bem na escola quanto eu. Então ela começa a virar o crítico pra quê? Pra meio que balizar. É uma proteção natural do cérebro. Pra balizar. Então se eu diminuo um pouco a vida dos outros, como eles estão vendo, eu não me sinto tão mal da forma como é a minha vida. E aquilo foi ótimo pra ela. Só que quando ela cresce, vira um crítico que ela tá o tempo todo muito negativa, muito crítica, criticando todo mundo. Então o sabotador vem como proteção. O primeiro grande passo, a gente precisa entender qual é o sabotador, entender qual é o movimento, porque cada um tem o movimento. O hiperrealizador é o de realizar. Tem outros sabotadores, por exemplo, tem um chamado insistente, que é o do perfeccionismo. São pessoas que buscam o ideal, buscam o perfeito em tudo. São meticulosas, detalhistas em tudo que elas têm que fazer. Tem um chamado prestativo, que esse eu trabalho bastante em mim também. Que ele tem muita dificuldade de dizer não pro outro. Ele tá o tempo todo fazendo pelos outros e se esquecendo no processo. E aí se sobrecarrega. Então cada sabotador, cada pessoa tem uma forma de agir. A gente precisa entender, e isso é feito numa sessão, é chamada sessão de devolutiva de sabotadores, né? E aí você entende qual é o seu padrão, tem clareza disso. E aí a gente tem os passos, os elementos pra falar, opa, isso aqui não é verdade. Isso aqui é só uma forma que o seu cérebro encontrou lá atrás de proteger, que hoje atrapalha. Não é a realidade, não é o mundo. O mundo não é assim. E aí começam várias crenças, várias coisas que a gente achava que era verdade. A gente começa a trabalhar, ressignificar, reconstruir. Tem ferramenta pra isso, pra se trabalhar. E a gente poder diminuir esse capetinho que fica falando na nossa ouvida.